Depois de 30 anos a gente está se encontrando aqui no CT do Náutico e eu estou bastante feliz de revê-lo, né? Porque não foi uma parceria só dentro do campo, fora do campo também é uma parceria excelente, uma amizade muito bacana e eu desejo todo sucesso, tudo de bom para ele, para a família dele e saúde. Digo a mesma coisa, né? Rever um grande amigo e irmão, né? É excelente, meio esquerda, um dos craques, né? Que o seu Américo Pereira sempre trouxe para o Clube Náutico Capobarino. Muito feliz pela presença dele aqui no clube. N-A-U-T-I-U-C-O De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração, oferecimento. Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Estamos juntos com a Timimania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Tropicao FD&Me